Bom dia, bom dia meu povo e minha pova de Santa Catarina! Eu tava de férias, mas voltei! E voltei com a corda toda, gente! Olha só, esse sábado, eu e o Wilson, que vai estar aqui também, gravando os clientes que chegarem aqui e disserem o seguinte, eu vi o programa, qual programa, qual programa? Qual? Você vai responder pra mim e vai ganhar desconto, somente nesse sábado. Então vamos embora, chega de tralala e lero, lero e vamos mostrar as ofertas. Carro zero, então olha só, Volkswagen, o modelo que você quiser, preço de concessionária, você vai, procura, pesquisa e vem na Soraya Multimarcas. O preço é tanto e eu quero saber o que você vai fazer. A Soraya vai dar pra você, no mínimo, mil a dois mil reais abaixo do valor de concessionária. Isso eu garanto! Olha só, e se for um carro usado, você já sabe o que ganha? O que que ganha, Wilson? Fala pra mim. Transferência e tanque cheio. E olha só, Sportage Mecânica. Sportage Mecânica, segundo dono, com 74 mil quilômetros. Valor na Soraya Multimarcas, presta atenção. 39.990, somente nesse sábado. Honda Fit automático, 2010, 39.990. Olha só, Corolla 2012 automático. Preço vem aqui pra mim, Wilson. 49.990, tinha esquecido. Fluence 2014 automático com teto, 59.990. Olha só essa maravilha. Com 49 mil quilômetros, 2011. 1 a 4 turbo, gente. Imaginou sair com um carro desse? E imaginou desembolsar? 84.990. Dá pra sair feliz, né? Dá pra sair e pagar um jantarzinho pra esposa. Olha só. Spin 2013, 19 mil quilômetros. Preço hoje na Soraya Multimarcas, que voltou de férias. E claro, tem que pagar o cartão de crédito, né? Quero que você me ajude, então vou dando desconto. 53.900 reais. Temos também esse Sandero, 2011, sem detalhes, com quilometragem baixíssima, gente. Olha só. A 32.990 e ele é um Stepway. Quero mostrar essa Freeman. Quero mostrar essa Frontier. Quero mostrar esse Sonata. Mesmo de costa, né? Que menina mal educada. E quero mostrar esse Empresa. Temos mais, gente. Olha só. No decorrer desse mês, eu estou recebendo muitos carros com motorização 1.6. Gol, Fiesta, carros que assim, o custo-benefício são excelentes. Sábado até uma hora da tarde, esperamos você. Mês de novembro, mês azul, mês do Havaí, se Deus quiser, vai ser pra todo mundo. Sábado até uma hora da tarde, eu espero você.